Olimpíada 88, 400 horas no ar. Um oferecimento Unisys, uma nova e poderosa força da indústria de informática. Sinta-se bem com Molico. Petrobras, do poço ao posto, o motivo é você. Cartão de crédito Bradesco, o cartão que decide. Linha Ford 89, já no seu distribuidor Ford. Ceremonia de abertura, ao vivo, direto de Seul. Olimpíadas 88, nesta sexta, nove e meia da noite. O oferecimento Mesbla, nada muda se você não mudar. Blizz, a bebida saudável Xambucy. Samoa, tudo novo no visual. Samoa, você vira verão. Ourocard, quem tem vale ouro. E Consul, condicionador de ar é Consul, a marca da gente. No ar, as emoções das Olimpíadas, via Embratel, empresa do sistema Telebrás. Olimpíadas 88, oferecimento Melita, a única que faz tudo para você tomar o melhor café. Shampoo Johnson e novo condicionador Johnson, delicados todos os dias. Fresh, o sabor de frutas fresquinhas, faz um litro e meio. Açúcar União, a nossa energia nas Olimpíadas. E Rainha, qualidade que dá mais classe ao vôlei. Barcelona 92, oferecimento. Petrobras, do poço ao posto, o motivo é você. Bradesco Visa, o cartão olímpico. Novo Ford F1000, uma nova geração de picapes. Aspirador compacto turbo Valita, fortíssimo, até no silêncio. Brama Shopping nas Olimpíadas. Número 1, é ouro. Olimpíadas 92, oferecimento Sistema Telebrás, ligando você nas Olimpíadas de Barcelona. Flat System Prosdóximo, produtos casados, benefícios conjugados. Bradesco Visa, o cartão olímpico. Cleibon, agora enriquecido com vitaminas. E Colinos, mude o clima com Colinos. Olimpíadas 92, oferecimento Mods Noturno, 20% mais longo. Puma, Max Me Qualité. Ouro Vivo, investimento de bolso do Banco do Brasil. Coca-Cola, o refrigerante oficial das Olimpíadas. Estadia, nós acreditamos no esporte hoje e sempre. Oferecimento RIPOC, a marca esportiva oficial do COBE. Suco Pronto Parmalat, campeão em praticidade. Volkswagen, a tecnologia inteligente. Brama Shopping, a número 1 nas Olimpíadas. E Ruffles, mais esportada do que medalha de ouro. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Oferecimento País Amigo Interligue, ligue agora e escolha o seu país. Bradesco, colocando você sempre à frente. Raider, Raider é a cara do seu pé. Linha Prata Brastemp, nunca a tecnologia foi tão bonita. Exegnete, a internet oficial do Comitê Olímpico Brasileiro. A transmissão das Olimpíadas 2004 é um oferecimento Bradesco, colocando você sempre à frente. Visa, patrocinadora mundial das Olimpíadas. Nestlé, torcer pelo Brasil faz bem. Kaiser, leve sem abrir mão do sabor. E Ford Fiesta, quem tem, adora. Olimpíada de Pequim 2008, oferecimento Petrobras, bem-vindo a uma nova era. Caixa, o banco que acredita nos atletas brasileiros. Sadia, para uma vida mais gostosa. Novo Ford Ka, um carro bacana como você sempre quis. E Casas Bahia, a casa de todo mundo. A transmissão de Pequim 2008 é um oferecimento de Samsung, o primeiro celular com TV digital grátis. Feijou, prepare seu corpo. Olímpicos OLK, vai aonde você vai. Bradesco, crédito com as melhores taxas. Bradesco, completo. Ninho 3+, para a fase do desenvolvimento. E Doril, contrador do Mondoril, a dor sumiu. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de bem. Londres 2012, é mais Sport TV. Apoio Bradesco, lado a lado com o time Brasil. McDonald's, agora tem McFiesta nos pequenos preços. Citroën, torcedor oficial do esporte olímpico brasileiro. Oi, a operadora mais completa do Brasil. E Sadia, pratique uma vida mais gostosa. Jogos Olímpicos Londres 2012. Oferecimento Petrobras, o desafio é a nossa energia. Bradesco, lado a lado com o time Brasil. Casas Bahia, baixe o aplicativo do Baianinho Atleta e divirta-se jogando. McDonald's, restaurante oficial dos Jogos Olímpicos de Londres. E novo Fiat Adventure 2013. Esteja preparado para largar tudo. Jogos Olímpicos de Londres. Oferecimento Ninho Fases, um ninho para cada fase do seu filho. Caixa, o maior incentivador do esporte brasileiro. Repense sua escolha de câmera. Lumix é Panasonic. Claro, internet limitada. Navegue limitado com 3G Max. E Petrobras, o desafio é a nossa energia. Londres 2012. Oferecimento Caixa, o maior incentivador do esporte brasileiro. Coca-Cola, agora suas tampinhas fazem música. Entre no ritmo. McDonald's, restaurante oficial dos Jogos Olímpicos de Londres. Gilete, cara de ontem não ajuda em nada. E Taipava, a cerveja 100%. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Ninho Fases, um ninho para cada fase do seu filho. Tim, você sem fronteiras. Tim, você sem fronteiras.